Para cá! Para quem para lá? Vira agora tudo para cá! Para os gatos não é de bater no jeep! Para lá! Para cá agora um bocadinho! Para a esquerda Helder! Sai! Para cá! Para cá! Para cá! A CIDADE NO BRASIL 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 TODA A CIDADE NO BRASIL AO DANIEL DANIEL お WOLTER お jsem おめでとう どの人 ? Não tem medo, não tem medo, é o Wilder Estão usando os catutos Já não pode não Ei Padir, vai para você E aí, diferencial Ué mate, estou aqui Tudo para aqui Ei Donenga, tudo para a esquerda Tudo para aqui Ei, vai chegar, diz-me mais Ah, vai de jantar Olha cá filha, entretas a jogou Ei, aguenta sem filho Aguenta o volante Para a esquerda Donenga Não para, não para A madeira está calçado, os brinco de bola estão calçados Não para, não para, não para, não para o que aparelho Deixe-me! 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 O diferencial está a sair-te outra vez! Estás-te a parar, Ricardo! Porça! Não! Para a esquerda, Ricardo! Põe aqui! Oh, Hélder! Hélder! Faz a pena de que estás presente no para-choques! Ei! Vê-me se está ali! Estou ali! Estou filmando! As aventuras de Tintin! Vá, Vá! Vá! Vá, vá! É pra frente, não é pra trás! Pra frente, primeiro, homem! Primeiro não é mais atrás, não é? Eu vou... Eu vou pedir, porque amanhã tenho grandes expedições de vídeos e peço a um colega meu. Ele é que manda-lhe uns vídeos. Vai fazendo. Mesmo os meus vídeos de hallways e tudo, meu irmão. A gente pega nas pentes... Passa! 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 Sebe! Não para! Não para! Sebe! 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 Sebe, Carlinhos! Sebe! Não para! Não para! Sebe! Sebe! Agora é o Daniel! Parece que você está a filmar deste lado! Sempre! A direita! A direita! De uma só vez! De uma só vez! Sempre! Não para! Sempre! Não para! Sempre! Não para! Para aí! Alça o Daniel! Tinhas feito uma só vez! Alça o Daniel! Alça! Alça! Não para! Está bom, seu angiado!